O que significa a sigla G.O.? Significa governo oculto. Sempre que nós falarmos sobre o G.O., estamos falando do governo do caos, desses grupos que manipulam a humanidade. Estão por trás de todos os sistemas de controle da Terra, né? E por trás deles sabemos quem estão atuando há milhares de anos, que são os Anunnakis, os Igigis e outras raças que colonizaram a Terra. Existem grupos e hierarquias que fazem parte desse governo oculto da Terra. G.O. significa isso. Como diziam no seriado do Chapolin Colorado, e agora, quem poderá nos defender? Vamos neutralizar as ações do G.O. e evitar que a humanidade seja dizimada? Pois é, será que o Chapolin Colorado vai aparecer para nós? ou já apareceu? Quem poderá nos defender? Eles? Alguém vai vir nos ajudar? Ou nós somos o Chapolin? Nós somos o vermelhinho, né? Que chegou para pegar aquela marreta dele e dar na cabeça do G.O. Chegou o momento. Nós estamos esperando o quê? A humanidade ser dizimada e nós mesmos sermos dizimados? Quantos de nós estão aí passando por dificuldades na saúde? Estamos esperando um milagre, que os seres venham fazer alguma coisa? Nós já temos tudo em mão, nós já temos a informação, nós já temos a capacidade de informar as pessoas. Então, nós temos que nos defender, nós temos que nos proteger, nós temos que cuidar de nós e ajudar as pessoas a sair da ignorância. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós estamos esperando o mar pegar fogo para comer sardinha frita, como já dizia o ditado. E isso não vai acontecer. Então, gente, Chapolin Colorado somos nós. Nós temos que agir. Nós temos que nos defender. É isso. Queria que você falasse sobre o gigante ruivo de Kandahar, morto em 2002 no Afeganistão, com 540 quilos e uma altura de 5 metros e 80. Era um nefilim? O que são os nefilins? Não, não tem relação com os nefilins. Os nefilins têm relação direta com os ijijis. Foram descendentes deles, alguns gigantes, que tem a ver com os anunnakis, que na época se espalharam pela terra e muitas raças gigantes foram se miscigenando com outras raças, que aí podem ter surgido esses ruivos, nórdicos e outros gigantes. Em toda a terra haviam gigantes. Eles foram praticamente dizimados. Existem alguns ainda vivendo em certas regiões da terra, mas eles ficam escondidos. Agora, este que diz que foi morto no Afeganistão, nós não temos informação confirmada sobre isso. A gente não teve essa informação vinda diretamente dos nossos parceiros. Mas pode ser, sim, que tenha relação com os antigos nórdicos. A raça ligada aos vikings, principalmente, aos ruivos que vinham do Norte Maior. Isso pode proceder. Só que a gente não pode confirmar essa questão aí, porque a gente não teve dados suficientes para confirmar isso tudo. Mas existiram, sim. A raça ligada aos ruivos que vinham do Norte Maior A raça ligada aos ruivos que vinham do Norte Maior A raça ligada aos ruivos que vinham do Norte Maior A raça ligada aos ruivos que vinham do Norte Maior A raça ligada aos ruivos que vinham do Norte Maior